Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Cléi Lio Pacheco Negócios Imobiliários, diretamente aqui do condomínio Fazenda Cancela, localizado na estrada Tiroesquisato, em Jarinu, praticamente divisa com Atibaia. Jarinu é uma cidade do estado de São Paulo, e eu irei apresentar para vocês este empreendimento extraordinário com essas árvores centenárias. Eu abracei as árvores para vocês verem o quanto é grande estas árvores. Estou num local privilegiado, com sete lagos, repleto de natureza, com muita infraestrutura de lazer, com apenas 32 lotes de 20 mil metros quadrados. É isso mesmo, é um condomínio exclusivo, um condomínio rural, muito bem edificado. E não saia daí que eu irei apresentar tudo em detalhes para vocês aqui no canal. Cléi Lio Pacheco Negócios Imobiliários. Aproveita, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, e fique comigo até o final desse vídeo, que você vai ficar impressionado, assim como eu estou com este empreendimento fantástico aqui em Jarinu. Muita segurança, com portaria, 24 horas e controle de acesso. Estamos localizados na divisa de Jarinu e Atibaia. O empreendimento rural Fazenda Cancela, totalmente urbanizado, é um lugar criado especialmente para quem busca um refúgio da vida agitada dos grandes centros. Venha conhecer com condições especiais para a compra do seu lote e construa a casa de fazenda apenas uma hora da cidade de São Paulo. Tem alguns lotes disponíveis ainda. Eu disse que é um condomínio exclusivo com 32 lotes apenas, mas não significa que tem tudo isso para vender. Já tem inclusive várias casas edificadas e tem ainda alguns lotes com umas vistas extraordinárias. São terrenos, gleba, chacras, chama como você quiser. O importante é que estes terrenos, estas glebas, estas chacras, têm segurança e facilites, inovando pelo conceito de fazenda compartilhada. E Jarinu está entre as melhores cidades para se morar no estado de São Paulo. Com o segundo melhor clima do mundo e a menos de uma hora de São Paulo, o condomínio Fazenda Cancela é um lugar privilegiado e perfeito para abrigar a vida no campo, em sintonia com a natureza e muito ar puro. Conforme você vê as imagens, são terrenos com vistas panorâmicas, prontos para construir, com área de lazer e criação, e mais uma vez eu digo segurança 24 horas, e muito mais para você construir a sua casa de campo, como você quiser. É uma fazenda dividida em vários terrenos, ou glebas, ou lotes, ou chacras, chama como quiser, que contempla a integração de sete lagos e as antigas instalações da fazenda, tornando uma área de lazer com comodidade e liberdade contemporânea para você desfrutar deste empreendimento extraordinário. Tudo isso em meio a uma legítima fazenda, é isso mesmo, aqui era uma fazenda, e graças ao convênio, ou seja, você adquire o seu lote, o seu terreno, e você pode usufruir de imediato de toda a infraestrutura, das áreas verdes, de lazer, aliando a conveniência e a comodidade do serviço de manutenção, sua casa no campo sem precisar se preocupar. Todos estes terrenos têm escritura e matrícula individualizada, tem IPTU, Pacheco, não, é um condomínio rural, e tem o lazer com a infraestrutura, né, prática de esporte, qualidade de vida, para você tornar a sua vida mais saudável. Tem locais para caminhada e trilhas em quedas d'água e cachoeiras, tem a vila da fazenda, convivência, serviços e facílicos, um clube house com churrasqueira, ou seja, temos um local que é determinado como galpão, uma casa, um casarão, que é um salão de festa, com fogão a lenha, mesa, lambique, e tudo isso com vista para um lago extraordinário para você fazer o seu churrasco, o seu almoço. Tem campo de futebol, né, tudo com vista para o lago da entrada, tem playground, brinquedoteca, quadra poliesportiva e salão de jogos, é isso mesmo, sem contar que tem uma praia também, né, tem beach tênis, isso mesmo. Eu vou demonstrar tudo isso em detalhes para vocês em breve. Você que está assistindo o vídeo, fica até o final, que agora estamos vendo tudo isso de cima, mas iremos ver também na parte térrea. Iremos filmar, demonstrar tudo para vocês. Não saia daí que vocês vão conhecer tudo, tudo, mais tudo e mais um pouco da fazenda, cancela, condomínio rural extraordinário de Jarinu. É um lugar fantástico. Vamos começar pela portaria e controle de acesso. Eu vou dar um jóia aqui. O porteiro já me conhece e ele vai liberar o acesso, tá? Então tem segurança, circuito de câmera, controle de acesso, é muito seguro e muito, assim, como que eu posso dizer? Tem uma privacidade que você não imagina o quanto. Aqui é o primeiro portão, tá? Então você chega aqui, se identifica, o porteiro vai abrir o primeiro portão, sem contar que essas árvores aqui, né, que praticamente cobre esse caminho, deixa o local muito mais charmoso, muito mais gostoso mesmo. Aqui tem um segundo, né, uma segunda porteira que você vai chegar, se identificar, aqui você é filmado, né, o porteiro já vê você, ele vai abrir o segundo portão. Aí sim você vai ter acesso ao condomínio Fazenda Cancela. Olha, aqui tem muito ar puro, tem muita natureza, tem muita preservação e esta fazenda existe desde 1925 e hoje virou um condomínio com apenas 32 lotes aí, 32 glebas ou 32 chacras e você pode ser dono de um pedacinho desse aqui, ó. Então ela é toda murada na frente. Aqui logo do lado direito de quem entra pela porteira temos esse lago maravilhoso. essas árvores aqui que dispensam os meus adjetivos, né, as imagens falam por si, que deixam o local muito mais aconchegante, muito mais harmonioso, que tem uma paz, que é só estando aqui pra você entender. Então aqui determina o lago do casarão. O que é o casarão, Pachico? O casarão hoje é um salão de festas, tá, é um local onde que você poderá contemplar suas festas de aniversários, de churrasco, de final de semana, do que você quiser. Fica aí que você vai conhecer tudo isso e muito mais. Esse local aqui, ó, determinado pra estacionar carros. Aqui temos o logo, né, da Fazenda Cancela, aí logo na chegada, Fazenda Cancela, 1925. Então é bem... Ou seja, antigo, né, é antiga essa fazenda. Aqui, ó, do lado esquerdo, se você ver, isso aqui é uma chácara, é uma gleba, tá, que tá toda murada. E tudo isso em volta é o empreendimento que a gente vai conhecer agora tudo em detalhes. Não só é daí que você vai conhecer tudo. Aqui tem uma... as identificações, né, dos terrenos, casarão, salão de jogos, playground, quadra, cachoeira, lagos e prainha. Ou seja, das áreas, né, os centros de convivência, as áreas comuns que o condomínio possui e cada item tem a sua demarcação. Aqui tem as vagas, né, estacionamento pra os visitantes chegar, parar o carro, se identificar, prestadores de serviços. Essa casa aqui é a portaria, é onde que fica o porteiro. Lá dentro tem um circuito de câmara, né, ele tem acesso aí a vários locais do empreendimento e também é onde que fica a administração do condomínio. Aqui é o casarão, que eu disse, né, o que é casarão, Pacheco? Vai ser o salão... Vai ser não, já é. O salão de festa, o salão gourmet, assim como a gente chama nos condomínios de apartamentos, né. Ah, tem o salão gourmet, tem o salão de festa e tal. Aqui vai ter um pequeno armazém, tá, que ainda não tá funcionando, mas tem um espaço para um armazém. O que que é isso? Vai ter um carvão, uma cerveja, um sal, um açúcar, um café, tá. Na verdade é um empório, né, não é um armazém, é um empório. Pra quando você precisar de algo, não tem o que você... É... Tem que ir lá na cidade. Vai ter isso aqui dentro. Por enquanto ainda tem só o espaço, não tá funcionando. Aqui é determinado o salão de jogos, onde que vai ter algumas mesas de bilhares, né, mesa de sinuca, embolim, mesa pra jogar cartas, entre outras coisas que determina aí o salão de jogos. E aqui é o casarão, onde que você vai fazer o seu churrasco e se quiser me convidar, eu estou aí à disposição, tá, quando comprar o lote comigo e fizer o primeiro churrasco, por favor, não esqueça do corretor, porque corretor também é gente. Brincadeira. Mas é um local fantástico. Não dá nem vontade de ir embora. Quando a gente chega aqui, dá vontade de ficar aqui gravando, desfrutando, né, desse local gostoso. Olha aqui que varanda, né. local fantástico. Então, você comprou o seu lote aqui, você já tem direito a usufruir de tudo isso. Tem um pé direito bem alto, tá. Não tem que pagar taxa, tá. Ah, eu preciso de reserva. Não, não tem que pagar taxa. Você já pode usufruir. Claro, tem que avisar pra não coincidir no mesmo dia que você vai utilizar o seu vizinho também, tá. Vocês devem estar se perguntando quanto que é a taxa de condomínio. Varia entre R$900 e R$1.000 pra cada lote, tá. Esse é o valor da taxa de condomínio. Aqui, olha que infraestrutura fantástica. Tem os banheiros, né, determinado aqui, ó. Vou acender a luz pra ficar mais claro pra vocês. Então, aqui tem a ala do masculino, né, e do outro lado tem a ala do feminino. Até o banheiro tem vista pra natureza. Tudo impecável, tudo muito bem cuidado, tá. Aqui a ala feminina, que também não poderia ser diferente, né. Tem uma janela de vidro com a vista para a natureza. Então, este é o banheiro que atende aqui o casarão, né, o salão de festa, como você quiser chamar. Aqui temos um alambique. Um alambique de verdade, tá. De cobre e tudo mais. É bem antigo, né, bem antiguidade. Que lembra muito aqui fazenda mesmo. Salão gourmet. Onde que tem esse espaço com fogão a lenha. Aqui temos um forno, né, que você poderá fazer pizza, assar uns pernil, fazer o que você quiser. Desfrutar da forma que você quiser. E tem todo esse espaço, com mesas, cadeira, e com essa vista privilegiada para um dos lagos. Lembrando que são sete lagos, minha gente. É, são sete lagos. Isso mesmo. Aqui deveria chamar condomínio sete lagos. Mas é uma sugestão. É fazenda cancela. Condomínio, fazenda cancela. E tem um fogão no tamanho extraordinário aqui, com espaço para você colocar as panelas, todas as comidas preparadas. Tem um forno. Aqui abaixo espaço para colocar a lenha. E aqui tem mais essa essa pintura, né, esse paisagismo natural. Então aqui tem, você vê que tem uma entrada de luz natural de ambos os lados. É bem arejado. Então esse é o casarão ou salão de festa, salão gourmet, como você quiser chamar. Comprou o seu lote, deu a entrada na documentação e pagou, você já tem direito a fazer festa, o que você quiser, usufruir de tudo isso. Tá. Então é um local muito gostoso. E não para por aqui. Vamos descer. Aqui no subsolo tem mais um espaço para quando as crianças quiserem brincar, fazer barulho, fazer o que quiser. Porque criança é livre, né? Tem esse espaço aqui para elas acampar. Enfim. Você, seus amigos, faz o churrasco. Aliás, faz o almoço, né? Porque o churrasco é aqui embaixo. É uma churrasqueira. E as crianças ficam aqui. Desfrutando de toda essa natureza, né? Essa sintonia, esse ar puro. E a paz que é o empreendimento, o condomínio. Tem poucas pessoas, né? É exclusivo, tem poucos lotes. Então é um local que vai estar sempre aí você com privacidade para passar os finais de semana, morar, férias, enfim. Fazer o que você quiser. E olha que lago lindo. Esse lago aqui tem várias qualidades de peixes. Tem patos, marrecos, que a gente vai ver logo mais aqui. Eles devem aparecer. Vamos caminhar aqui e seguir com a nossa apresentação, porque tem muita coisa para vocês conhecerem. comprei meu lote, Pacheco. Posso pescar? Claro. Pega o anzol e vem, fique à vontade. Todo esse muro que você vê aí é divisa com a estrada, né? A estrada Atílis, que zap, que liga a cidade de Jarinu. Então é tudo fechado, murado na parte da frente, com circuito de câmara, controle de acesso, como vocês viram lá na entrada. Olha os patos aqui, olha. Vamos filmá-los para vocês verem. Um, dois, três e... Opa! Coisa linda. Então isso aqui é patrimônio do condomínio. Para seus filhos admirar, seus netos, sobrinhos, amigos dos amigos dos seus filhos, possivelmente virá. Aqui tem um... uma espécie de... playground, né? A gente chama de playground. Que também os adultos poderão participar, mas... mais as crianças, né? É uma roda aqui, ó. Embelezando mais o local. Muito bonita, muito charmosa, né? Deixa o local bem mais atraente. E aqui tem esse... esse brinquedo aqui para as crianças usufruir de toda essa... essa parte aqui, né? do lazer. Tem um balanço. E do lado lá no subsolo, onde que eu desci, do lado direito, é porque está fechado, mas tem uma churrasqueira, tá? Eu não vou conseguir demonstrá-los porque eu não peguei a chave, mas tem uma churrasqueira. Lembra que nós descemos no casarão, tinha um espaço lá, então tem outro espaço daquele mesmo tamanho, do lado esquerdo de quem sai onde que está a churrasqueira, tá? Bom, tudo isso aqui que a gente está vendo em volta são áreas de preservação permanente e áreas APP, que se chama área verde, e área de convivência, ou seja, faz parte da infraestrutura do condomínio. Essas áreas aqui não estão determinadas para nenhum terreno. É áreas de preservação que faz parte do condomínio. Inclusive aqui tem um quiosque, tá? Descendo aqui do meu lado direito tem uma propriedade, mas eu vou virar aqui, ó, tá vendo? Aquela casa lá embaixo daqui dá para ver o vulto de uma casa, então ali tem uma propriedade, tem uma casa, tá? Aqui eu vou demonstrá-los uma trilha, tem um quiosque, né? Para você vir depois do almoço, sentar, refletir, jogar um baralho, compor uma música, um verso, fazer o que você quiser. E tem essa trilha, né? que é onde que nós vimos o primeiro lago e tem mais seis, tá? Então a água, aqui é riquíssima em água local, a água vai, nasce no local e vai desaguando, descendo, e levando para outro local. Local muito gostoso, muito harmonioso, muita paz, muita natureza, paz mesmo, de verdade, de espírito, para você meditar, que você vai ouvir só o barulho dos pássaros, no máximo o barulho dos pássaros. Outra coisa que eu queria falar aqui, eu já falei, né? Que o terreno não tem IPPU porque é rural, é intra, é uma taxa simbólica. Eu já falei também que não tem taxa das áreas de, as áreas comum para você usufruir, você pode utilizar à vontade, desde que você vire proprietário e compre um terreno. Outra resposta que eu quero dar, eu vou fazer a pergunta e dar a resposta. Pacheco, eu comprei o meu lote, o meu terreno, a minha gleba, eu quero criar um cavalo, um boi, um cabrito, você pode criar o que você quiser dentro da sua área desde que você cerca o local, exceto porco, suínos, os demais, você pode criar qualquer animal dentro da sua área ali, fechada dentro dos 20 mil metros quadrados, cavalo, vaca, boi, cabrito, qualquer animal, exceto porco, você pode criar. Outra pergunta e resposta, Pacheco, tem um padrão que eu devo construir minha casa? Não. O mínimo 200 metros quadrados, mas você pode fazer a planta do jeito que você quiser. A prefeitura aqui, por se tratar de um condomínio rural, o plano diretor não tem uma exigência a isso ou aquilo. O padrão do condomínio é construção mínima de 200 metros. Pacheco, eu preciso aprovar a minha planta junto a... Não, preciso. Você pode edificar a planta, construir, você pode até dar entrada se você quiser, mas não é necessário. Se trata de um condomínio rural, aqui é o galinheiro, tá? O galinheiro do condomínio. Claro que quando você comprar o seu terreno, você vai fazer um galinheiro, você vai fazer uma piscina, você vai fazer o que você quiser. Mas isso aqui já tem, era antigas, as antigas infraestruturas da fazenda, então, se tornou a área de centro de convivência. Então, até você edificar a sua casa, o seu galinheiro, o que você vai fazer, você pode usufruir de tudo isso aqui. E mesmo depois que você edificar, você pode continuar usufruindo. Aqui é um galpão de apoio do condomínio. Aqui tem um caminhão para fazer a limpeza, aqui tem um trator que também é do condomínio. Então, tudo isso aqui é a infraestrutura de apoio que tem para a manutenção do condomínio. Isso aqui é uma vila, é uma vila, é um centro de convivência, tem um salão de jogos, tem um casarão, um salão de festa, tem um empório, que vai ser o futuro empório, tem a portaria e a administração. E está logo próximo aqui da portaria, tem vários locais para visitantes, estacionar, parar o carro, para quem quer vir conhecer. O galinheiro, que a gente já viu, aqui tem a plaquinha, todas as áreas aqui tem uma determinação com a placa, identificando o que tem de verdade. Tem umas galinhas lá no fundo, que dá para você ver aqui no vídeo. Então, é um local fantástico. Vamos dar continuidade com a nossa apresentação, a gente já viu a infraestrutura da recepção, o primeiro lago, passamos de frente do segundo lago, ali próximo daquela trilha, daquela pequena cachoeira, e vamos dar continuidade aqui, que eu irei apresentar muito mais detalhes, e por último, vocês vão ver o que é um lote, o que é uma gleba, o que é uma chacra de 20 mil metros. Para ser mais preciso, eu vou filmar uma unidade que tem 20.175,14 metros. Eu vou filmar tudo em volta, vocês já viram as imagens aéreas, mas eu vou filmar tudo em volta para você ter noção do espaço, do que é um terreno desse tamanho. Esse é o segundo lago, seguindo aqui do paralelo, em volta a ele, tem toda essa parte aqui da cachoeira, da trilha que eu já apresentei, que a gente veio lá por baixo, passou no quiosque, e aqui andando mais alguns metros, logo do lado direito já são lotes. Então é um local fantástico. As imagens demonstram por si, é um condomínio muito bem edificado, muito bem localizado, com infraestrutura de segurança, é um local simplesmente fantástico. E você pode adquirir a sua unidade, aqui o meu contato está em algum local desse vídeo, acima ou abaixo. Pacheco, e o preço, meu amigo, a partir de 750 mil reais você compra 20 mil metros quadrados. Isso aqui, já é uma gleba, já é um lote, então aqui é uma entrada de um lote que poderá ser seu, e eu acredito que esse aqui ainda está disponível. Pacheco, e como que eu pago isso? 750 mil, né? Como que eu pago? Você poderá dar 30% de entrada e o restante parcelamos para você em até 60 meses direto com a incorporadora. Taxa de juros de 1% ao mês mais variação do índice IGPN. Pacheco, eu quero comprar a vista, tem algum desconto? Vamos conversar. Então os lotes começam a partir de 750 mil reais. Ok? Aqui é o antigo curral, né? Que vai permanecer aqui, que é o ponto ladrão, né? Que a gente costuma chamar de ladrão, que desce a água. Esse é o terceiro lago e o lago principal. Por que o lago principal? Porque é o lago maior. Tá? Então aqui nós temos do lado desse lago a quadra, a quadra de beat tênis, a quadra de vôlei, tem mais banheiro de apoio. Aqui, ó. Quadra de vôlei, de areia e beat tênis. Tá logo aqui do lado direito que a gente vai ver logo mais. E olha o tamanho desse lago. Claro que você não tá vendo tudo, né? Você já viu imagens aéreas, mas a gente vai dar uma volta na lateral dele pra você ver o quanto é grande. Então aqui temos uma quadra, né? Tem a quadra de areia, de beat tênis. Pra você ter uma família grande, que tem vários gostos diferentes, porque família é assim, né? Um gosta do São Paulo, outro gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras e tá todo mundo, tá tudo certo. Então quem gostar de pescar, vai pescar. Quem gostar de jogar um vôlei, vai jogar um vôlei. Quem gostar de jogar beat tênis, vai jogar o beat tênis e tem espaço pra todas as idades e todos os gostos. Ah, tem pista de biciclose também pra você andar de bicicleta, fazer trilha. Então, agrada todos os públicos, todas as idades. Aqui temos uma quadra coberta. Tá chovendo, Pacheco? Não quer molhar? Então, joga aqui debaixo dessa quadra que tá coberta. muita infraestrutura, Tudo semi-novo, tudo muito adequado. Ah, Pacheco, eu tô apertado pra ir no banheiro e fica longe pra ir na minha casa, eu não vou conseguir chegar. Temos dois banheiros e um lavabo pra atender você também. Tô dando uma caminhada, tô dando uma volta, tô andando de bicicleta e apertei que era ir no banheiro. Opa, tem aqui, pra você usufruir. Então, é um local perfeito, feito, pensado em todos os detalhes para lhe proporcionar qualidade de vida, tá? E contato, sintonia com a natureza, que é o mais importante. Pacheco, eu quero tomar uma ducha. Tem uma aqui, ó. Que grande, viu? Que potente. Tá faltando alguma coisa? Claro, falta muita coisa, tá? O vídeo ainda não terminou. Temos esses decks maravilhosos pra você vir, apreciar a natureza, trazer uma raçãozinha, jogar para os peixes, ou até mesmo pescá-los, né? local bem, bem gostoso mesmo. Passar aqui, ó, pôr do sol, desfim de tarde, domingo, ah, o sol tá quente. Não tem problema, tem muita árvore, tem muita sombra, e água fresca. Aí lá do outro lado, tem lotes, do lado de cá tem lotes, tá? Tem alguns lotes disponíveis ainda, inclusive, próximo com vista para o lago. inclusive aqui atrás dessa área de centro de convivência de lazer aqui, subindo aqui do lado direito, tem um lote que tá disponível de 20 mil metros que pode ser seu. Agora vamos caminhar mais um pouco, tomar mais um ar puro, em volta do lago. Eu acho que é o primeiro condomínio rural que eu filmo, que eu vejo, que eu trabalho, que tem asfalto. Vocês viram isso aí, né, desde o início. Porque a maioria, às vezes, tem alguns que tem a portaria, tem o controle de acesso, mas não tem asfalto. Aqui tem. Então isso é muito bom para você andar de bicicleta, para você correr, para você andar com o seu carro mesmo, enfim, andar com as crianças, para quem tem portador de necessidades especiais, se locomover, ficar aqui em volta do lago. Então é extraordinário mesmo o local. Então vamos andar aqui até chegarmos na prainha. É uma praia de verdade que foi feita também, pensado aqui no conforto e na qualidade de vida para quem gosta de praia, para as crianças, os adultos também, mas tem esse local aqui para você desfrutar do condomínio. Então você vê que a gente está andando aí já alguns passos, vários passos, tudo isso em volta do lago principal, que é o lago maior. São sete lagos. Aqui na parte de cima tem alguns lotes ainda que estão disponíveis, que a entrada é logo ali na frente. Se inscreve em nosso canal, gente, deixa o seu like, ajuda esse canal aí. Aqui tem a boca boca de lobo, a famosa boca de lobo, ou seja, choveu muito, a água entra, tem para onde sair para não danificar a estrada, nem jogar, esburacar em volta do lago. Então, infraestrutura completa. Estamos chegando aqui na praia. É, isso mesmo, a praia. Sejam muito bem-vindos à praia do lago principal do condomínio Fazenda Cancela em Jardimu. É uma praia de verdade, areia, tem uns bancos para você sentar, apreciar essa vista. Se quiser entrar na água, ou se quiser só tomar um sol, um bronzeado, tem aqui para lhe atender também. Tem vários bancos. Olha que local gostoso, que energia. E aqui pra cima tem mais três ou quatro lagos, são o sétimo total, nós já vimos aí três, então tem mais quatro. Então temos lotes do lado direito e do lado esquerdo. Ainda alguns de frente para o lago disponíveis. Aqui tem essa preparação da água, areia. Então é isso aí, meus queridos. Vocês acabam de rever a praia do lago principal da fazenda, cancela, condomínio de lotes, glebas, chacras rurais, na cidade de Jarinur. Jarinur é uma cidade do estado de São Paulo, está aproximadamente 65 quilômetros da capital, aproximadamente aí uma hora, dependendo do local que você vem, do trânsito que você pega, um pouco mais, um pouco menos. Eu falo estado, tal, porque tem seguidores, pessoas que me acompanham que estão em outros países, em outras cidades, outros estados, e às vezes, para não coincidir, a cidade que tem o nome igual às vezes acontece, então eu sempre falo a cidade e o estado. Dando continuidade com a nossa apresentação, vamos andar aqui mais um pouco, que eu vou apresentá-los um lote, uma gleba, uma chacra de 20.175,14 metros. aqui temos mais um lago e aqui subindo para cima, eu disse que todos os locais têm a determinação, com a placa. Subindo aqui, claro que subindo é para cima, descer para baixo, eu sempre falo isso porque tenho visto de linguagem, sou mineiro, falo ai, como um trem, e a gente tem alguns vícios, mas que a gente sabe que é errado, mas a gente acaba falando. então aqui é o lago principal, aqui tem mais um lago e tem mais outros lagos aí para cima que vocês já viram nas imagens aéreas. E agora se preparem que a gente vai demonstrar um lote de 20.175,14 metros. Eu vou aqui demonstrar a frente, mais ou menos, depois vocês vão ver da parte de cima aí no aéreo, e depois eu irei andar em um lote circular em volta dele todinho para vocês terem ideia do que é um lote de 20.000 metros, precisamente 20.175,14 metros. Aqui é um piquete, esse capinho verde aqui que segue, até naquelas árvores lá, onde o Judas perdeu as botas, como a gente fala lá na minha terra, seguindo aqui mais uma parte, agora vem da parte de cima. vejam da parte de cima. Você vê que tem um espaço, um risco verde de um para o outro, então isso é a divisa de uma glebra para a outra, de um lote para o outro, tá? Mas eu vou demonstrá-los aqui. Tem uma planta também aqui para vocês entenderem como que é feito os lotes. Aqui mais uma vez no lago principal, mas porém do lado oposto que a gente demonstrou, tá? Então eu vou andar aqui nessa estrada lateral, do lado direito do lago, óbvio, né? E lá que a gente deu aquela volta, fez a volta, foi lá e voltou. E aqui do lado esquerdo, lote. Inclusive tem um lote aqui que já foi vendido, inclusive tem uma plantação de milho nele, tá? Aqui do lado esquerdo. E eu vou demonstrá-los agora, se preparem que vocês vão conhecer uma gleba, um lote, uma chacra de 20.175,14 metros de frente para o lago, tá? Aqui a divisa, né? E tudo isso aqui que vocês vão ver, estão vendo, eu vou caminhar, sei lá, aqui, acho que 70, 80 metros aproximadamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, até a divisa, o piquete, ou seja, a gente vai até a divisa, né, o marco, lá e vamos subir e dar a volta no lote, tá? Os lotes, eles é mais em forma de um retângulo, ou seja, eles é bem mais comprido do que largo, né? Mais estreito, muito largo, como você tem as caras aéreas, tem uma, as divisas, tem o capim, né, de porta, então o capim está mais verde, naquele local ali, que é a divisa, então, se você não se atentou a isso, volta o vídeo e vê lá que você vai entender melhor. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, que são perguntas que surgem, então quem assistir esse vídeo completo, ele tem aqui um tutorial de como é o empreendimento e como funciona, então tudo isso aqui, largo, isso aqui é um lote, tá? Nós iniciou, andamos aí, sei lá, 80, 70 metros, não dá para precisar bater aqui, ó, subindo reto que a gente vai subir, então a gente começou lá no início que eu falei, aqui é um lote, a divisa, a gente vai subir, vai andar aqui, sei lá, quantos metros e vai dar a volta e sair esse número que bate para vocês entenderem. Pacheco, tem energia elétrica? Tem. Pacheco, tem internet? Aqui é a divisa, aqui é um outro lote, piquete, até lá na frente. Tem sinal de telefone, inclusive eu tenho aqui, vivo, claro, funciona normalmente, então tem internet, tem sinal de telefone. Pacheco e a água? Você vai furar um posto sem artesiano, tá? Você adquirindo o seu lote, você tem todo um acompanhamento aqui da administração para te orientar, se você quiser, onde que você vai contratar um profissional, para o posto, né, para construir, etc, etc. Pacheco, tem saneamento? Não, é força séptica, ou seja, o tipo de posto que você vai construir para você edificar a sua casa, né, o seu imóvel. Então você vai comprar aí seus 20 mil metros, vai ter que curar um poço, vai ter que fazer a fossa, aí você vai construir casa, quadra, piscina, o que você quiser criar os seus animais. Então a gente vai continuar andando aqui, tá, para vocês entenderem o quanto é grande a dimensão de uma gleba de um lote de 20 mil metros que dá 20.175,14. A gente fala 20 mil metros que é um número redondo, né, então olha o lago lá embaixo, né, então já vejo isso aqui, ó, e vamos continuar andando. Então a gente fala 20 mil metros que é um número redondo, mas sempre tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas é bem grande, tá, é muito espaço, assim, para você construir muita coisa, plantar, produzir aí, hortaliças, né, várias coisas, criar animais, morar, é, realmente tudo isso em meio a um condomínio com segurança, é, várias, vários itens, né, infraestrutura de lazer. Então, mais uma vez, aqui dá para você ver a ponta do lago, lá embaixo, lá, eu vou tentar dar um zoom aqui, mas a imagem não vai ficar muito legal, ó, o lago, nós já andamos aqui, sei lá quantos metros, reto, né, esse espaço com essas árvores, tudo que você está vendo, ali, aquela casinha ali, que era alguma cocheira para boi, começar o passado, que era a fazenda, e vamos continuar andando até chegar em cima do topo, tudo que isso, depois vamos andar mais na cabeceira e vamos descer. Eu sei que o vídeo está longo, mas é uma forma de apresentar para você que está aí me assistindo de outro estado, outra cidade, e de repente quer ter noção, então, isso aqui é 100% verdade, tá, inclusive, esse lote aqui que eu estou apresentando, eu acredito que ele está em negociação, está vendido, vai ser vendido, mas os demais é tudo no mesmo, na mesma tipologia, inclusive, do lado esquerdo eu acho que está disponível, ou do outro lado, tá, então, aqui vamos continuar a subir, né, aqui tem um pequeno declivo, né, outra coisa, para chegar com os lotes, a topografia, olha, a topografia aqui é relativamente boa, todo lote tem um pequeno declivo, declivo aqui, porque são 20 mil metros, mas relativamente é bacana, bacana, tá, tem um declivo aqui, né, continuamos andando aqui, né, para vocês terem ideia, ter noção, que é 20 mil metros de terreno, e eu estou aqui, na risca, na divisa, vocês viram que nós passamos um piquete ali, tem um outro aqui, ó, que é o Marco, né, para você ver exatamente, olha, o tanto que a gente andou, tá vendo, já não dá nem para ver, quase o lago mais, do outro lado também, pessoal, tem lotes, tá, na mesma tipologia, o sol, o sol está, já é tarde, está finalizando a tarde, então, quem comprar esse lote aqui, que construiu uma casa aqui, dá para desfrutar do pôr do sol, aqui o piquete, tá, então, aqui nós estamos na divisa, andando na linha reta, do lote, vamos andar mais um pouco, você vê que já tem algumas árvores nativas, né, no, no terreno, muito importante, para você, a chácara, arborizada, está vendo essas árvores, na frente, são eucalipus, então, ali é de vidro, a gente está consumando, tem uma, uma rua, uma estrada, aqui em cima, aquelas casinhas, que você está vendo aqui na frente, aqui é do vizinho, tá, vizinho, é, inclusive, uma plantação, na parte, baixa, aqui está construindo uma, belíssima casa, tá, então, vamos pegar aqui, essas árvores, eu acho que, esse tipo de calibre, e aqui é onde, é a divisa, da gleba, do lote, da chácara, e, bem, grande, então, é bastante espaço, isso aqui, é para você ter noção, que é uma gleba, que é um lote, que é uma chácara, de 20 mil metros, tá bom, olha aqui a estrada, então, aqui, aqui é a brisa, você pode ver, tem outro marco, lá na frente, do lado do pé do eucalipto, e aqui, vamos andar, tá vendo, começamos, lá embaixo, na beira do lago, que está, repleto de árvores, em volta, e chegamos na cabeceira, aqui, nós vamos andar, aproximadamente, acho, mais uns 70, 80 metros, tá, e vamos descer, na divisa, com o outro lote, com a outra gleba, com a outra chácara, como quiser chamar, porque as pessoas, chamam de chácara, alguns, chamam de lotes, outros, chamam de gleba, por isso que eu sempre falo, isso aí, que você chama, da forma que você quiser chamar, tá, então é bem grande, bastante espaço, que dá para construir, casas, dá para criar, as, dá para fazer, plantação, de ataliza, e, feijão, pomar, né, árbitro, tipo, até, assim, chegamos na divisa, aqui, 75 passos, até aqui, é outro vizinho, então aqui desce, esse aqui é 20 mil metros, até, o lago, para vocês verem, é praticamente, acho que 10 minutos, aqui, tem uma casa, maravilhosa aqui, aqui é o vizinho, deve ser uma casa do caseiro, ali deve ser área de barbinha, ali deve ser, futebol, piscina, tipo os plantados, né, que dá para observar, ele tem aqui, uma cerca de arame, mas, se vocês observarem, tem uma cerca viva, que ele plantou, logo mais, isso aqui está crescendo, está fechando, local, então é muito grande, tem um potencial, fantástico, 20 mil metros, dá para construir muita coisa, olha o sol, o sol está se pondo, aqui deve ser às 17 horas, aproximadamente, estou sem relógio, mas acho que é isso, aproximadamente 17, 17, alguma coisa aí, com esse porro do sol aí, fantástico, imagino que deve fazer um campo futebol, aqui é a área gourmet, a casa está do outro lado, ele fez vários platôs, uma casa, aqui precisando de ser uma quadra, aqui precisando de ser um campo futebol, a cerca, aqui olha, faz divisa, então se você captar esse lote aqui, por exemplo, de um lado já está cercado, está cerca viva crescendo, para você já estar de um lado cercado, então vamos continuar descendo, olha, cerca viva, temos a uarame, e tem logo mais, que vai crescer, vai ficar lindo, então eu espero que vocês, tenham entendido aí, eu dei a volta, nos 20 mil metros, vamos descer, vamos descer, vamos acelerar o passo, para o vídeo ficar muito longo, contempla a beleza do sol, magnífico isso, então tem vários lotes, alguns disponíveis, com essa mesma tipologia, com essa mesma característica, que seja do lado oposto, para você que está me assistindo, para você que interessa, comprar esse tipo de imóvel, de abóbora, imóvel rural, em condomínio, em segurança, aqui o vizinho fez a plantação, tem pés de abóbora, logo mais ali, tem aqui a plantação de milho, então ele construiu, está construindo na parte de cima, e na parte de baixo aqui, ele deixou para fazer plantações, milho, feijão, até você plantar o que ele está, essas árvores são fantásticas, traz aqui uma sombra natural, embeleza mais o local, olha a plantação, de milho da vizinha, como que está, está vendo? Maravilhosa. Estou filmando, porque de repente, você que está com a intenção de comprar, você já deve pensar, eu quero produzir, eu quero plantar, para o meu uso, então aqui você vê que o vizinho, já está fazendo isso, essa plantação ali, milho, abóbora, feijão, e várias outras coisas, e o milho está muito bonito, por sinal. Vamos continuar descendo, e logo logo, vamos chegar aqui, no início, do lote. Eu viro a câmera sempre, para você olhar para trás, e ver a dimensão, o potencial, o tamanho que é. É 20 mil, e alguma coisa. de onde começamos a filmar, depois do meio do lote. Nós chegamos aqui, a estrada, que é um recuo, o lago, subimos, descemos, isso é uma gama, de 20 mil metros, 175,14. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu contato está em algum local, vou ficando por aqui, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Contempla aí, mais algumas imagens, deste lago maravilhoso, que poderá ser, seu.